Olá, estudantes! Tudo bem? Olá, eu sou a professora Vanice e vou trazer para vocês mais algumas curiosidades, aprendizagens e regras da língua portuguesa. Em todas as aulas, a gente sempre vai ter um pensamento, uma reflexão, que envolve principalmente esse momento, o momento de aprender, que é sempre um desafio, mas que a gente precisa encarar e ir degrau por degrau, superando os desafios e tendo conquistas. Vamos para a mensagem e reflexão de hoje? Olha só. A sabedoria consiste em querer aprender e aceitar que jamais se saberá tudo. Autor desconhecido. Por que eu trouxe essa mensagem? Para que a gente possa pensar e refletir que a gente não sabe de tudo nunca. que nós sempre estamos aprendendo, mas que nós sempre temos algo para ensinar. E isso é importante a gente ter sempre em mente, principalmente neste caminhar, né? No caminhar da escola, do aprender, da vida. A gente está sempre aprendendo algo novo. E aí, junto com a professora Fabiola, vocês já fizeram algumas descobertas sobre o nosso alfabeto. Você lembra? Você consegue relembrar o que você viu lá com a professora Fabiola? Um pouco? Eu vou refrescar um pouquinho a memória de vocês, então, para a gente relembrar o que a gente já viu sobre o alfabeto. E eu vou trazer aqui curiosidades que também envolvem aquele conhecimento. Vamos olhar? Então, eu faço a pergunta. Você sabe ler? E lá com a professora Fabiola, você descobriu que você já sabe ler muitas coisas. Você lê imagens, símbolos, as placas que estão no trânsito. E aí, eu trago aqui uma mensagem muito famosa. Que é uma frase de Confúcio. Uma imagem vale mais que mil palavras. Com certeza, você já ouviu esta frase. E ela vem de encontro com o que a professora Fabiola explicou na última aula, inclusive. Que a gente sabe ler pela mensagem que a imagem nos transmite. E aí, eu trago esta definição, esta explicação sobre esta frase, não é mesmo? Esta é uma expressão popular de autoria do filósofo chinês Confúcio. Utilizada para transmitir a ideia do poder da comunicação através das imagens. Isso vocês já descobriram com a prof. Fabiola. E nós vamos reforçar este conhecimento. Como, prof. Fabiola? Vocês vão perceber algumas imagens e vocês vão descobrir o que esta imagem representa. Vocês vão ler a imagem e com certeza vão descobrir o que esta imagem transmite como mensagem. Não é? Lembrando, então, não vamos esquecer desta frase. Uma imagem vale mais que mil palavras. Vamos para a primeira imagem, então? Então, o que esta menininha representa? Qual a leitura que você faz desta imagem? O que ela significa? Observe a expressão que a menina faz, a posição da mão. Esta imagem nos traz uma mensagem. Nos comunica algo. Esta menina está pedindo o quê? Silêncio. Não é mesmo? Um gesto muito comum. Principalmente, né? Se a gente quer falar baixinho. Aí a gente coloca, né? O dedo ali em indicador sobre os lábios e faz... Silêncio. Vou colocar aqui mais uma imagem. Uma imagem muito, mas muito comum. Que a gente vê as crianças fazendo, os jovens, os adultos e até mesmo os idosos. É uma mensagem quase que universal para representar o que será. Qual é a forma que você consegue perceber com a união ali dos dedos das mãos? Esta imagem representa o amor. Então, percebam o quanto as imagens nos transmitem mensagens e o quanto a gente já sabe ler. Não é mesmo? Mesmo sem... Antes mesmo de eu colocar ali a palavra, o significado dessa imagem, você mesmo já tinha feito esta descoberta. E estas são as primeiras leituras. E estas leituras estão à nossa volta. A gente faz isso a todo momento. Não é? E olha só esta mensagem. O significado daquela frase que uma imagem vale mais do que mil palavras está relacionado com a facilidade em que a gente tem para compreender determinada situação a partir do uso de recursos visuais. ou a facilidade de explicar algo com imagens, ao invés de utilizar palavras, sejam palavras escritas ou faladas. Então, quando a gente faz aquela imagem do amor juntando as nossas mãos, eu não preciso falar, olha, te amo. Apenas eu faço lá o coração. A mesma coisa acontece quando a gente faz o gesto. Eu não preciso usar as palavras. Eu uso esta imagem. Não é mesmo? E ela transmite esta mensagem. Até aqui, nós já sabemos. Mas existe uma outra forma de comunicação que a gente está vivendo todos os dias. principalmente na troca de mensagens ali, virtuais, instantâneas, por meio dos aparelhos celulares, do computador até mesmo. Que linguagem será que é essa? Quem aqui já ouviu falar, né? Que está assistindo, já ouviu falar no emoji? Muitas pessoas, com certeza. Os emojis, eles têm origem japonesa. E significa, olha lá, a letrinha E representa imagem. E a palavra emoji representa letras. E aí, eu trago o primeiro emoji para a gente observar. O que que ele está fazendo? Se a gente parar e fizer comparações, é a mesma, né? Ele está transmitindo a mesma mensagem que aquela menininha. A primeira menina que nós observamos. E este emoji, que também representa, né? O emoji do silêncio, está representando o silêncio. Não posso falar. Ele é muito utilizado também nas mensagens em que a gente escreve para as pessoas. Porém, sem utilizar propriamente palavras. Não é mesmo? Então, a gente transmite mensagens por meio destas figuras. Olha lá. Este emoji, com certeza, você ou já recebeu, ou já viu no celular de alguém. Não é mesmo? Ou já mandou. É um emoji que representa o amor. Veja que é muito comum, né? As pessoas estão felizes, o que elas estão sentindo. Elas pegam e mandam, né? Via essa mensagem instantânea ali. Mandam o coraçãozinho. Representando o amor. Então, o que eu trago aqui para a gente pensar é o quanto de imagem que nós temos nos cercando. E o quanto essas imagens comunicam. E o quanto a gente faz a leitura dessas imagens. Então, nós já estamos lendo e transmitindo mensagens. Isso é bem importante. E aí, eu vou trazer aqui para vocês mais uma curiosidade. Olha só. Emoji, né? Ele é considerado um pictograma ou um ideograma. Ou seja, é uma imagem que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa. Então, quando eu olho para o emoji, eu não preciso pensar apenas numa palavra. Eu posso pensar numa frase completa. Por exemplo, observando este emoji, o que a gente pode pensar? Que ele está dizendo assim, não entendi, não sei, não é mesmo? E aí, eu tenho uma frase. Então, os emojis vêm para isso. Para transmitir uma ideia. Que pode ser apenas uma palavra, como o coração ali representando o amor. Ou então, uma frase completa. Certo? Atualmente, os emojis são muito populares nas redes sociais e em comunicações de trocas de mensagens instantâneas. Que é aquilo que eu já havia falado, né? A gente tem utilizado muitos emojis. Em e-mails, em mensagens pelo celular. Algumas pessoas até mesmo desenham essas carinhas, né? Colocam em fotos nas suas redes sociais para representar ali o sentimento, o que elas pensam, né? Também utilizando os emojis. É algo que está muito famoso, não é? E aí, uma curiosidade sobre os emojis. O que você acha que significa este emoji? Ele está rindo, mas ao mesmo tempo ali tem lágrimas saindo dos olhos. Qual seria o nome dele? Este emoji é chamado chorando de rir. E a curiosidade que eu trago aqui para vocês é que este emoji, ele foi eleito a palavra do ano por um dicionário muito famoso, né? O dicionário de Oxford, no ano de 2015. Por que ele se tornou tão famoso, né? Esse emoji. Porque ele foi muito utilizado, né? Em redes sociais, em mensagens instantâneas. E aí, cada vez que ele aparecia, foram computando quantas vezes as pessoas utilizavam esse emoji. E, portanto, ele foi escolhido como a palavra do ano. Vejam que ele não é uma palavra escrita, como a gente costuma ver, mas ele representa, né? Uma palavra. E, no caso aqui, ele representa a frase chorando de rir. Não é mesmo? Quantas curiosidades. Quantas descobertas. Você, com certeza, já sabia que ao utilizar um emoji, a gente traz ali uma mensagem. E agora, como cada aprendizagem a gente também registra, eu vou pedir que você pegue o seu caderno, o seu lápis, organize o seu material, e eu vou pedir para você registrar uma atividade. Se você não conseguir copiar tudo, não tem problema. Faça a sua tentativa. Respeite o seu tempo. Então, se você conseguir copiar pelo menos o título, a palavra emoji, a gente já está avançando. Certo? Então, eu vou colocar aqui na tela, e eu vou pedir que você faça a cópia. Vamos lá? Olha só. Você vai colocar a data, né? Que você está realizando essa atividade. Temos ali como título escrito em amarelo, emoji, e embaixo o que ele significa. É uma imagem que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa. Eu vou dar um tempinho para que você faça esse registro, e já já eu volto com mais uma novidade. Eu vou dar um tempinho para que você faça esse registro, e já eu vou dar um tempinho para que você faça esse registro. E aí 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 Muito bem, então aí no seu caderno você representa um sentimento utilizando a imagem. Olha que legal, né? Uma forma de representar aquilo que você sente. Ainda não consigo escrever, professora? Não tem problema, use a imagem. E isso foi a tarefa que nós fizemos agora, né? É o começo, é um caminhar, certo? E aí pensando em símbolos, em imagens, em representações, com a professora Fabiola vocês também falaram sobre o alfabeto, não é mesmo? O alfabeto, ele é, são símbolos, né? As letras são símbolos que representam a nossa fala, não é mesmo? E também estão lá representando a escrita. Com a professora Fabiola vocês descobriram a origem, né? Do nosso alfabeto. E para representar o que a gente fala, nós precisamos de letras. E as letras nos auxiliam a escrever. E por isso nós precisamos saber que, esse alfabeto formado por muitas letras, dividido entre vogais e consoantes, cada letra tem um nome. Vamos relembrar desse alfabeto? Olha só. Então temos lá a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. No total aqui, nós temos 26 letras. 26 letras que formam o alfabeto da língua portuguesa. Porém, três letras aí nós herdamos da língua estrangeira. Que é a letra K, W e Y. Nós costumamos vê-las aí na escrita de alguns nomes próprios, por exemplo. Nome de algumas frutas. Mas ela é menos comum, menos utilizada. Mas na aula de hoje, o nosso foco principal vai ser em perceber uma regra da língua portuguesa. Será que todas as letras, já vimos que elas têm um nome. Mas será que todas elas têm o mesmo som quando eu faço a pronúncia? Quando elas estão numa palavra? Será que o nome da letra é o som que ela também representa? Estas descobertas nós vamos fazer no decorrer das nossas aulas. E hoje eu vou começar aqui resgatando até um conhecimento que vocês já adquiriram ali com a professora Fabiola. Que o alfabeto, ele tem 26 letras e é separado entre vogais e consoantes. Vamos relembrar quais são as vogais? Olha só. A primeira vogal é a letra A. Vamos repetir? A. Faça a pronúncia você também. O nome desta letra é A. A segunda vogal é a vogal E. Muito bem. A terceira vogal é a vogal I. A próxima vogal é a vogal O. E temos também a vogal U. Aqui o circulo, vejam que mudou até a cor, né? A letra W. Porque a letra W, ela vai ser tanto uma vogal quanto uma consoante quando se trata da pronúncia desta letra nas palavras. Então, ela é uma vogal quando o W aparece com o som de U. Mas ela é uma consoante quando o W aparece com o som de V. São descobertas que nós vamos fazer também aí no decorrer das nossas aulas. Mas é importante que você já vá percebendo esta regra da letra W. E temos também a letra Y, que é considerada uma vogal e que na língua portuguesa, né? O Y aqui tem o som de I, como no nome Yasmin, por exemplo. Então, aqui circulamos todas as vogais, ok? Vamos relembrar, então, ali o que a gente sabe sobre o alfabeto. Para representar os sons da língua que falamos, utilizamos as letras do alfabeto. Estas que nós acabamos de relembrar, de conhecer, não é mesmo? O alfabeto possui 26 letras e cerca de 31 fonemas. O que é fonema, professora? O som que esta letra representa. E durante as nossas aprendizagens, nós vamos perceber que as letras têm um nome, mas elas possuem também um som. Outra coisa que precisamos saber bem importante sobre o alfabeto, é que ele é dividido em dois grupos. O das vogais e o das consoantes. As vogais ali, então, nós já descobrimos. A, E, I, O, U e ainda a letra Y e, às vezes, a letra W. Para ler e escrever, é preciso saber, além do nome das letras, o som que ela representa. Aqui, é uma informação muito importante. Não basta saber só as letras do alfabeto. Eu não preciso, né, saber só recitar as letras A, B, C, E, D. Eu preciso também saber que estas letras têm um som, mas que no momento em que eu vou escrever, ela também tem um som diferente, que, às vezes, pode ou não ser igual ao seu nome. E é isso que a gente vai descobrir. Porque as vogais, elas têm um som mais aberto, mais forte, mais fácil de identificar quando a gente vai escrever. Mas as consoantes, nem tanto. Por isso que nós vamos dar início a estas descobertas, ok? Então, eu te pergunto, você sabe o som das vogais? Será que o nome das vogais e o som que cada uma representa são iguais? Será que o nome que eu falo A é o som que eu também escuto ao ler uma palavra? Ou utilizar para escrever? Vamos descobrir? Então, eu trago aqui uma imagem. Você sabe o que esta imagem representa? Ela está representando uma abóbora. Percibam o som que eu faço ao falar esta palavra. Abóbora. A primeira letra é a letra A. Então, isso quer dizer que o som que eu faço da pronúncia da palavra abóbora, eu já consigo perceber que esta palavra começa com A. A e em seguida, abóbora. Então, eu consigo ter a certeza que o nome desta letra A apresenta o mesmo som. A abóbora. Vou colocar outra imagem para que a gente faça esse mesmo exercício. A gente vai fazer a pronúncia do nome desta imagem e vamos perceber qual é o primeiro som que eu escuto. Qual é o nome deste objeto? Escada. Vou repetir. Escada. Começa com a letra E. Em seguida, né? Escada vem acompanhado da letra S. Escada. Mas o primeiro som e a primeira letra que eu uso para escrever esta palavra é a vogal E. Então, aqui, ela também apresenta o nome e o som que são iguais, né? Escada. Letra E. Próxima imagem. Você sabe o que esta imagem representa? É um imã. Vamos repetir? I-mã. Qual é o primeiro som que eu escuto ao fazer a pronúncia, né? Do nome desta imagem? Eu escuto o som do I. Ali o I está com um acento para dar esse som mais forte. I-mã. Mas eu percebo que a vogal I tem o mesmo nome e o mesmo som, né? O som do I. Perceberam? Então, já estamos fazendo uma descoberta. A letra A tem o som de A. A letra E também representa o som E. A letra I representa também o som, né? O mesmo som igual ao seu nome. I. Vamos ver as outras vogais? Olha essa imagem. Orelha. Vamos repetir? Orelha. O primeiro som eu vou usar para representá-lo a letra O. Orelha. 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 E em seguida, eu vou circular lá, ó, a primeira letra desta palavra, que representa o som O de orelha. E esta outra imagem? Preste atenção que eu estou indicando lá, ó, um certo pedacinho daquela mão. O que é que está indicando aquela flechinha amarela? Vamos repetir? Orelha. Orelha. Qual é o primeiro som que você conseguiu ouvir ao fazer a pronúncia desta palavra? É o som da letra U. Novamente, a gente percebe que som e o nome da letra, eles se relacionam. Então, eu consegui perceber que o nome desta vogal, U, ele é igualzinho ao som. Unha. Certo? Você sabe fazer corretamente o traçado destas vogais? Esta é mais uma pergunta. Porque durante ali, ao passar as imagens, logo abaixo veio a escrita, não é mesmo? E eu te pergunto, será que você sabe fazer corretamente o traçado destas vogais? Será que você consegue fazer o traçado da letra A, da letra E, da letra I, da letra U e da letra U? A partir destas descobertas em que descobrimos que as vogais, elas têm o som semelhante, idêntico ao que eu uso para escrever, a gente precisa começar a saber escrevê-las. Porque é a partir delas que nós vamos construindo palavras. Mas, durante essa atividade que nós vamos fazer, eu vou pedir que você separe aí um papel. Isso mesmo. Uma folha de sulfite, em que você vai dobrá-la até que fique em oito pedaços, ok? Então, nós vamos dobrar ao meio, já teremos dois pedaços. Se eu dobrar mais uma vez ao meio, já teremos quatro. E em seguida, ó, vamos dobrar mais uma vez. Quando nós abrirmos, vocês vão ver que nós temos oito retângulos. E são nestes retângulos que nós vamos escrever as vogais, respeitando o traçado correto destas letras, ok? Muito bem. Então, agora que vocês estão aí com o papel organizado, em cada um destes quadros, nós vamos escrever as vogais, respeitando o traçado. Perfeito? Vamos começar? Eu vou utilizar aqui o quadro, onde você vai poder acompanhar como é o movimento para traçar essas letras. Professora, mas é só desse jeito? Não. Você também pode fazer do jeito que você achar confortável. Porém, ela precisa ser nítida, passar esta mensagem. Qual é a mensagem? Que o A representa o A, o E representa o E, e assim por diante. Vamos começar? Então, escolha um quadradinho aí na sua folha. Vocês vão ver aqui que no meu quadro eu coloco esta linha vermelha, porque as letras, elas precisam ser escritas sempre encostando na linha. Como se fosse uma linha do caderno. Aí, no seu papel, é essa marca de dobra que você fez. É uma linha. Então, escreva respeitando esta organização. Certo? Então, vamos começar pela letra A. Nós vamos subir lá o lápis encostando na linha, subir na diagonal, em seguida descendo, fazendo como se fosse um triângulo. E logo, um traço ao meio. Letra A. Lembram? Som de A, mas ela também tem um outro som, que pode ser ã. Certo? Em seguida, vamos fazer a letra E. Olha lá. Vou descer até a linha, em seguida vou fazer um traço para o lado direito, em seguida vou fazer em cima mais um traço, e aí encontro o meio e faço mais um traço. Eu fiz a letra E, que em alguns momentos, esse segredo a gente não tinha descoberto. Ela também pode ser É, de Eva, por exemplo. E não tem o acento. Agora, a próxima. É a vogal I. Vejam que ela é apenas uma linha reta, encostando sempre lá na linha vogal I. E a próxima, um círculo, muito simples, não é? É a vogal O, que também pode ter um segundo som, O. E por último, qual a vogal que está faltando? É a vogal U, que é praticamente quase um meio círculo, não é? Porque a gente não fecha, ela fica aberta. Então, temos aqui as vogais A, E, I, O, U. Ou ainda, com outro som. ã, E, I, O e o U. Eu vou colocar na tela as letras. Vocês vão ver que como vai sobrar dois retângulos aí na sua folha, você pode completar com outras vogais. Acompanhem e vejam as setas de indicação do traçado de cada uma delas. Vamos lá? Então, temos lá o A, o E, o I, o O, e o U. E vou completar com mais algumas vogais para a gente reaproveitar o papel. não deixar sobrar nada. Depois que você escrever, aproveite e recorte nas linhas que estão separando cada uma delas. Vamos ter um jogo móvel das letras. Termine a sua atividade e a gente já volta aqui. e aí Vamos lá. 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 E eu digo OI. Que letras você vai pegar aí para montar? OI. Olha a pronúncia. O, em seguida O, I. OI. Monte aí também. Esse é um cumprimento muito comum que a gente faz com as pessoas. Próximo desafio. Próximo desafio. Olha só. Palavra que expressa dor. Essa é um cumprimento. Essa é um cumprimento. Eu sabendo o som. Eu sabendo o som, eu já posso escrever várias palavras. Vamos lá. Certo? Vamos para mais um desafio. Esta palavra eu uso para chamar alguém. E aí, quando eu não sei o nome da pessoa, quando eu não sei o nome da pessoa, eu digo, como é que eu monta essa palavra? Vamos pensar? Olha o som. E. Vamos colocar lá. E agora? I. Olha a vogal I de novo aparecendo nesta palavra. Vamos colocá-la lá. Formamos a palavra EI. Você aí? Não é mesmo? Olha quantas palavras nós já conseguimos escrever utilizando apenas as vogais. Vamos para mais um desafio? Olha lá na tela. Palavra que se refere a mim mesmo. Quando eu quero me referir a mim mesmo. Qual a palavra que eu posso utilizar usando só as vogais? Como que eu escrevo? Eu. E qual é o som que você está escutando? Vamos tentar montar? Então, o E vai permanecer. Porque olha a pronúncia. E. E qual é a vogal que eu preciso agora? U. Eu. Monte você aí também. E vamos para o último desafio. Vamos ver se você sabe qual é? Olha só. Sou emitido pelo cachorro. Sabe aquele som que a gente escuta tipo um uivo? Como que ele faz? Au. E como eu montaria usando só as vogais? Você consegue descobrir? O A a gente já conseguiu só pela pronúncia, né? Au. E agora? Qual é a outra vogal? Vamos tirar do eu a vogal u e colocar lá. E às vezes até a gente vê escrito au au, que é o som que o cachorro faz. Às vezes em balões, nos gibis, é muito comum a gente ver esta palavra. Certo? Você conseguiu montar aí? Sim? Veja quantas descobertas e o quanto você já sabe escrever. Pratique. Tente movimentar mais aí as suas letras e que outras palavras você pode descobrir também. Ok? E aproveitando que você está com o seu caderno aí, eu quero ver se você está bom, né? Ali na escuta. Eu vou fazer a pronúncia de uma das palavras que nós já montamos. E você vai tentar registrar aí no seu caderno. Vamos relembrar do traçado da letra e também do som, do nome desta letra. Então tente escrever aí no seu caderno a palavra eu. Vou repeti-la. Eu. Olha o som. Tente lembrar de qual vogal é este som e escreva. Eu. Conseguiu? Vamos para mais uma. Nós também já praticamos e já montamos aqui. Usando as nossas letras. Agora é hora de usar a escrita, o lápis, o papel. Escreva. Oi. Oi. Que letra representa este som? O. E que letra representa este som? I. Oi. Conseguiu escrever? Muito bem. Estou muito orgulhosa do seu esforço. Lembra que a gente começou lá com a nossa mensagem inicial nesta aula? Que a gente ia aos pouquinhos avançando? Que a gente não sabe tudo? E também vamos descobrindo coisas novas durante toda a nossa vida? Muito bem. Fizemos muitas descobertas na aula de hoje, não é? E para encerrar, eu trago aqui uma mensagem. Vamos olhar? Toda conquista começa com a decisão de tentar. E foi esse o caminhar que nós fizemos hoje. Tentamos, arriscamos e com certeza conquistamos muitas aprendizagens. Nos vemos na próxima aula de Língua Portuguesa. Até mais. Tchau.